Então todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal natural. Já aproveita para comentar aqui embaixo e se inscrever, deixe também o seu like. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que o limão, suco de limão ou chá de limão traz para a nossa saúde. Que ele é uma fruta cítrica, além de muita vitamina C, isso você já sabe. É um excelente antioxidante, rico em fibras solúveis, que ajuda a diminuir o apetite, regular o intestino e deixar os ossos fortes. Além disso, a casca do limão e as suas folhas também são importantes para a saúde. O limão recém colhido, ele contém cerca de 55% das quantidades diárias de vitamina C que atua como poderoso antioxidante, ajudando a melhorar o sistema imunológico, evitando doenças como gripes, resfriados, além de outras como também a artrite. Agora você vai aprender um pouco dos benefícios que o limão traz para a nossa saúde. Melhora a saúde óssea, ótimo aí para quem tem reumatismo e também artrite. Previne a prisão de ventre por ser rica em fibras que favorecem a passagem das fezes. Efeito também gastroprotetores, o limão contém limoneno, né? Que ele também contém ação anti-inflamatória e antimicrobiana, por isso que é tão importante aí para os ossos. Protege contra a infecção devido ao limoneno que nós já mencionamos. Melhora a aparência da pele, porque ele é rico em vitamina C e o limão ele regula e promove a regeneração dos tecidos e a formação do colágeno, dando firmeza e elasticidade. Diminui também a pressão arterial, aumentando a imunidade. O limão pode ajudar a regular a pressão arterial, já que ele é rico em flavonoides. Previne também a anemia por ser rica em vitamina C, a qual favorece a absorção ainda a nível do ferro intestinal. Regula as pedras nos rins, ou melhor, previne, né? O ácido cítrico presente nos irmãos, ele ajuda a prevenir a formação de pedras. Previne também aí a acne e eu vou te ensinar a preparar um chazinho para você deixar aí a sua imunidade nas alturas e também ajudar contra artrite, reumatismo, se você está com dor na coluna, se você tem problemas ósseos e para todos esses benefícios que eu acabei de mencionar aqui para vocês, incluindo doenças cardiovasculares que também é excelente. Você vai precisar de um limão e 200 ml de água. Pegue esse limão, divida em quatro pedaços, corte ao meio e depois mais uma vez, em quatro pedaços. Coloque em uma panela, adicione água, leve para ferver. Quando ferver, só retirar do fogo e tomar essa delícia, não precisa de açúcar, tá bom? Mas caso você deseje, adicione mel. E esse foi o vídeo de hoje, lembrando que você ainda pode fazer uso do seu suco para ter esses benefícios. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!